Música Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebello de Souza, Presidente da República, José Ramos Horta, discute cooperação bilateral Timor-Leste, Portugal e o futuro. Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebello de Souza, o Delegação, sábado, fim da semana, ao encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, o Chefe Negociador Fronteira Marítima, Caralha Xenando Guzmão, o adequado com o processo de cooperação bilateral entre Timor-Leste e Portugal e a área de tecnologia, educação, no nosso discute futuro Timor-Leste a Dere Basean. Chefe Estado de Zé Ramos Horta até tem, Portugal sem a fato em apoio e a área de educação, Liliu desenvolve-lhe em português no seu apoio futuro Timor-Leste a Dere Basean. Presidente, com as nossas respectivas de educações, passamos em revista a situação, as relações bilaterais, Portugal-Timor-Leste, e tocamos em questões substanciais de interesse comum, como a língua portuguesa, que tem tido franca, franca evolução ao longo de anos. Falamos sobre questões que têm a ver com inovação, com o Web Summit, com a digitalização, Cplp, pontos de convergência em tudo o que falamos. E pedi muito ao Sr. Presidente para pensar nas oportunidades que virão com a futura próxima adesão de Timor à Azião e que gostaríamos de ter aqui investidores portugueses em timor para, pensando no grande mercado que é a Azião, 700 bilhões de pessoas, 4 trilhões de dólares, e seria uma grande oportunidade. Presidente da República Portugal, Marcelo Arebelo de Sousa até tem, Portugal-Timor-Leste no dar nação amigo, no nem Portugal se continua a meta em cooperação e o futuro. Como disse o Presidente Ramos Horta, querido amigo e querido amigo de Portugal, falámos do mundo aberto de cooperação que se iniciou no passado e pode e deve aprofundar-se no futuro, na língua, na educação, na cultura, no sucesso do projeto CAF, no reforço desse projeto, da cooperação económica e financeira, eu reafirmei o convite ao querido amigo Presidente José Ramos Horta para ir a Portugal ainda este ano e, se possível, participar na Web Summit, na Cimeira Digital, está connosco há algum tempo, até para se poder realizar um fórum empresarial. Durante o Encontro do Chefe do Estado do Portugal Mons, convida-me ao homólogo Zera Ramos Horta, onde participa esse Médio Digital na BCA Lávio Portugal e a Tinangné, onde realiza o Fórum Empresarial. Bem-vindos, Xeménes, Xemén. Obrigado. Obrigado.